Vamos lá, agora vamos fazer a demonstração desse gradiente aqui, o D35, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem ali, cara. É? Vamos dar música ali. Não, só quero te mostrar o Shazam. Você quer o aplicativo Shazam para descobrir a música? Não. Vamos apresentar ele. Tchau. 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 Tchau.